Eu vou caminhando já para as conclusões, aí vem a parte mais provocativa da minha fala, é uma coisa que para mim sempre foi muito claro, a gente não faz orçamento no vácuo. Se fosse assim, a gente pegaria as melhores práticas e técnicas de qualquer um, vários países, fazia um mix, chegava e colocava. Seria um verdadeiro produto tabajara, né? Todos os problemas estariam resolvidos, com a permissão do nosso humorista. A questão é que essas metodologias, essas técnicas, elas têm que ser incertas num determinado ambiente político institucional. Foi dito hoje aqui que o orçamento é predominantemente político. E ele tem que incorporar no seu processo decisório essa variável ambiental. A gente fala muito em meio ambiente, mas o processo orçamentário, ele comporta uma variável ambiental, que no meu ponto de vista hoje é a mais decisiva. O nosso problema hoje não é de técnica, de metodologia, orçamento produto com resultado, orçamento programa, orçamento isso, plano daquilo. A questão não é essa. A questão é que nós não estamos enfrentando essa variável ambiental. E tem algumas evidências dessa necessidade de interferir nessa variável ambiental. Nós sempre temos o hábito de dizer, não, isso é coisa dos políticos. Então, temos que entrar nesse detalhe. Isso não existe, essa coisa. E está mais agora. Nós temos um ambiente político institucional que afeta fortemente a eficiência da nossa atuação no processo alocativo. Então, nós temos aí algumas evidências disso. É preciso realmente essa reforma política que se fala, não sei qual a dimensão que ela vai bater, mas, em nome da governabilidade, os poderes ainda não se ajustaram quanto aos seus verdadeiros papéis e espaços de atuação. Há um trabalho recente aí, do historiador, que produziu um livro sobre a república, o mesmo que produziu um livro sobre 1822, fez roubar em 1839, e ele levanta que os nossos poderes, a república, ainda não entrou num acordo quanto às funções e à extensão dos poderes da república. A coisa, desde 89 para cá, a coisa ainda está ainda... A gente enfrentou duas ditaduras ou mais, etc. Então, é essa dificuldade. Você é... Ela não tem essa... Esse desenho dos poderes está mal definido. Um caso emblemático, emenda constitucional com total discricionalidade do Congresso. O que acontece hoje? É mais fácil aprovar uma emenda constitucional do que um projeto de lei. Isso, na época da constituinte, isso foi comentado várias vezes. Por que a Constituição cresceu a beça? Porque era mais fácil se emplacar ali que deixar para a legislação ordinária. Por quê? Porque a legislação ordinária está sujeita a sanção. Essas emendas constitucionais de iniciativa que surgem lá no Congresso não têm sanção. Votou um lado e ela saiu diretaço. E essa emenda, por exemplo, do orçamento impositivo das emendas, ela transcende corporativismo. Porque será que a gente vai entender que essas emendas, o caráter obrigatório dessa emenda vai mudar o quadro de prioridades, político? Claro que não. É o interesse corporativo. E vão surgir outras emendas por aí de iniciativa do Congresso. porque fica fácil fazer isso. Quando o interesse corporativo lá vai para dominar. Aí não tem partido, não tem nada. Aí a coisa vai em frente sem problema nenhum. Outro aspecto que essa variável política institucional, essa variável ambiental afeta demais a gestão do processo orçamentário. E, consequentemente, inibe que a gente faça, que a gente parta por um processo bem ativo de reestruturação de órgãos, funções, etc. Os ministérios ocupados majoritariamente para o parlamentar de partidação do processo decisório no nível do executivo. Essa que é a questão. Alguém vai dizer, não. Mas os partidos realmente são fundamentais. Não existe democracia representativa sem partido. Ninguém está discutindo isso aí. Isso é óbvio. A questão é a seguinte. Você partidarizou no segmento decisório do executivo. Na medida em que você, a condição sine qua non hoje, talvez, pelo menos, é o que parece, para ser ministro, é ser parlamentar. E, só para lembrar, a famosa Constituição de 91, do Rui Barbosa, ela decretava a perda de mandato dos parlamentares que fosse nomeado ministro ou secretário. Isso é uma coisa muito fácil de perceber. Porque isso é um desvirtuamento do voto. O eleitor vota no parlamentar para que ele, fundamentalmente, além de produzir as leis que o país necessita, fiscalize e controle os atos do executivo. E não para ser ministro ou secretário de governo. Nós, quando elegemos um deputado, não é para ele ser ministro. É para que ele produza a legislação que nós precisamos e fiscalize. A coisa é óbvia. É um desvirtuamento do voto. E isso está fora de pauta. Não se discute. E parece que o Cristóvão Buarque, há pouco tempo, escreveu um artigo, em que foi o Cristóvão Buarque, em que ele elencou uma série de pontos que ele achava. Ele colocou isso. Isso da Constituição de 91. Ela consta lá, explicitamente, esse artigo. Repensar o sistema de prejamento e orçamento, antes de uma abordagem ampla desse quadro político-institucional, pode implicar esforço e pouca eficácia. É quase que um trabalho de sístimo. A gente vai jogar, levar pedra em cima e vai voltar. Porque nós temos um ambiente desfavorável. Como lidar com atribuição, estrutura e recurso urbano quando não se tem certeza da gestão orçamentária que se quer? Qual a gestão que nós queremos? É claro que você, isso aí, há uma certa interdependência. Você, às vezes, parte com estruturação, parte no órgão, algumas atribuições, mas não pode perder de vista a essência do processo que você está estruturando e definindo atribuições. Então, a variável ambiental, pode parecer estranho, para mim, é variável, não pode, o aspecto institucional, policional, não pode ser um dado para a gente. Ele é uma variável que nós temos que arranjar, uma forma de interferir nisso aí. porque não adianta. Se a gente continuar com todo esse quadro, existem outros indicativos dessas distorções que estão no escapo aqui, não são todos. Se a gente continuar com esse quadro ambiental, dessa forma, não adianta a estrutura. Nós podemos fazer a estrutura que quisermos, juntar nos órgãos, atribuições. Então, eu acho que o fortalecimento da carreira, das carreiras de estágio, especificamente da nossa, que é o objetivo nosso maior, eu acho que a gente tem que arrumar uma forma de entrar nessa discussão. Com o fórum das carreiras, ou coisa que valha, é incorporar essa variável ambiental no processo decisório e locativo. De que forma? Não sei. Não é ir para a rua, fazer manifestação, pintar a cara, não sei como é que vai ser influenciar os nossos dirigentes maiores, para ter noção disso aí. E parece que está chegando na elite. Se a gente não fizer essa cirurgia, não sei o que vai acontecer nesses próximos anos. Vai ficar inviável a gestão pública. Se quisermos cobrar eficiência e eficácia nesses processos. É isso mais ou menos que eu falei aqui, né? Atualmente a consistência do processo orçamentário depende muito pouco da aplicação de novas técnicas de ideologia e muito mais de conhecimento claro dos condicionantes da variável ambiental. Nós temos que incorporar essa variável. não é um dado para a gente, deixou. Houve uma época que era um dado para a gente. Hoje não é mais. Não pode ser. Se a gente quiser avançar, repensar, planejamento, fortalecer carreira, temos que arranjar uma forma de atuar nessa variável ambiental. E eu acredito que a própria SECOP poderia prover um debate em torno desses aspectos políticos e institucionários do processo de gestão orçamentária federal que estão impactando demais o nosso dia a dia e a eficiência desses processos. Acho que é isso que eu gostaria de agregar aqui, como um trabalhador da undécima hora, né? Então, eu agradeço a oportunidade e a paciência dos senhores. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.